Ontem a polícia conseguiu apreender essa pistola, inclusive adaptada aqui pra rajadas e tudo mais, com adaptador, né? E essa arma, ela foi usada pra matar aquela dona de casa. Lembram daquele caso que teve em Sarandi no final de semana, né? O homem matou uma mulher, lá matou a companheira dele, né? A polícia conseguiu ontem chegar a uma outra pessoa. Essa é a mulher que foi morta, ó, chegou em uma outra pessoa que estaria guardando essa arma de fogo. Ou seja, é um desfecho daquele caso, né? Já que o criminoso tá preso. O repórter Corujão traz a informação. Essa pistola calibre 9mm com kit rajada foi a arma usada para matar a dona de casa, Cláudia Maria da Silva de Jesus, de 37 anos, assassinada na última sexta-feira em Sarandi. A pistola foi apreendida após uma ação conjunta da Polícia Civil e Guarda Municipal. Um homem foi preso em flagrante. Ele é vizinho de Jonathan Mariano Ferreira, de 30 anos, autor confesso do crime. Cláudia foi morta pelo marido na frente da filha, de 6 anos. O assassino foi preso em flagrante por uma equipe da PM. Conforme informações da Polícia Civil, logo após o crime, o vizinho teria entrado em luta corporal com o assassino e roubado a pistola. O homem estava tentando negociar a arma através de um grupo de vendas. Por vezes, inclusive no dia do flagrante, ele foi aqui inquirido pela autoridade policial na condição de testemunha. ele furtou-se ali a dizer que estava com a arma de fogo, mostrando, então, praticando, claro, o falso testemunho, mostrando toda a malícia. Na tarde de hoje, os investigadores perceberam que uma criança, a filha desse flagranteado, se aproximou e pediu para o pai entregar essa arma de fogo. E foi aí que essa criança foi separada e esse sujeito não hesitou, acabou entregando essa arma e logo na sequência foi dada a voz de prisão a ele pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pistola apreendida será encaminhada para o Instituto de Criminalística de Maringá para a realização de uma perícia e confronto balístico. Estógios coletados no local, projéteis eventualmente arrecadados junto ao cadáver, vão ser confrontados por balística com essa arma de fogo. E, além disso, vão ser ouvidas certamente outras testemunhas. Tudo para corroborar ali fortes elementos indicativos que sustentem ali uma denúncia do Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto